O Jornal, o Sandrinho não é normal, ele é com os caos no quintal, mas apetece a Portugal. É ser pouca das crianças, dos pequenos de rapês. Aqueles que não têm nada, todo dia vão lá, minha. Aqueles que não têm comida, todo dia na bebida, minha vida é Maria de Neves. Aquele dia vê logo a peixinha e põe-se o olho que as meninas. Estou lá trabalhando, vendendo aquelas linhas e os cruz brincando, snook e vindo. A minha música, Sandrinho, tem respeito quando tu passas da minha rua, rapá. Que é a trua do sol, que é a lua do neve, que é a chuva mudar. Eu não vou chorar, esta vida não é para mim.